Quilimanjaro Vem um leão perdendo a juba a cor de neve Quiliquiliquilimanjaro Copa dos morros, quimbos favelas Bairro gelada, luta sem raça Dar é salão, passo mas aí Apreço ou passo, beijo é mombaça Vem um leão perdendo a juba a cor de neve Quiliquiliquilimanjaro Quilimanjaro, prosa do Quênia Sonho inspirado, pintado a sépia Tela pintada, enfequiçada Pintado em sépia, tela inspirada Vem um leão perdendo a juba a cor de neve Quiliquiliquilimanjaro Copa dos morros, quimbos favelas Bairro gelada, bairro gelada, luta sem raça Dar é salão, passo mas aí Apreço ou passo, beijo é mombaça Vem um leão perdendo a juba a cor de neve Quiliquiliquilimanjaro Jú, 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 jú Obrigado.